É o TH do Z3 Eu lancei um aplicativo aonde ninguém se ilude Nós fodendo e elas trepam utilizando o Bussy Food Olha só gatinha, olha só novinha Pode usar o Shere Card E usar o Cuvisa, pode usar o Shere Card E usar o Cuvisa, então senta vai gatinha Toma recoladinha, senta vai gatinha Toma recoladinha Pode usar o Shere Card E usar o Cuvisa Pode usar o Shere Card E usar o Cuvisa Bússi, 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 bússi Bússi, bússi, bússi fute Onde que é meu irmão se ilude Bússi, 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 fute Bússi, 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 fute Cê é papo de quarentena e revoada Nas intoca chama, arca-chorrada Leste aquelas da buceta rosa Quando elas brotar de bonde é tudo na conta Da tropa e se tu tiver sem calcinha Pode pedir que nós bota Bota, 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 bota Bota essa buceta na reta da minha piroca Bota, bota, bota Bota essa buceta na reta da minha piroca Bota, 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 bota Pode usar o xerecard e usar o cuvisa Então senta vai gatinha, dá uma regoladinha Senta vai gatinha, dá uma regoladinha Pode usar o xerecard e usa o cuvisa Pode usar o xerecard e usa o cuvisa E usa o cuvisa E usa o cuvisa E usa o cuvisa